Os resultados da 34ª edição da Festa Nacional da Uva foram divulgados nesta última terça-feira pela comunição comunitária do evento A Festa Uva, que foi realizada de 15 de fevereiro a 3 de março no Parque de Eventos da Festa da Uva, no município de Caxias do Sul. Nesta edição, teve como tema Caminho e Lugares, como parte das comemorações dos 150 anos da chegada dos imigrantes à Serra Gaúcha. De acordo com o presidente Fernando Bertotto, a edição de 2024 concuprou com um público de 460.177 pessoas, significando 30% a mais que a edição anterior realizada no ano de 2022. Conforme o Bertotto, a Festa Uva voltou a receber a visita de turistas nacionais e regionais, o que gerou uma ocupação de cerca de 80% da rede hoteleira, no seu início chegando a 100% na última final de semana, calculando que o evento injetou cerca de 250 milhões de reais na economia de Caxias do Sul e gerou 10 mil empregos diretos e indiretos. Eu forçando a informação que, pelos cálculos do evento, foram injetados no município de Caxias do Sul, na economia, 250 milhões de reais, o que gerou 10 mil empregos diretos e indiretos. Ainda conforme o presidente da Festa Uva, o Fernando Bertotto, a satisfação do público e dos expositores com a edição de 2024 é recompensadora, refletindo números como um balanço final positivo de 1.504.15 reais, 49 centavos, 1.504.015 reais e 49 centavos. Entre os diferenciais de 2024, estiveram espaços especiais, como tendência, valorizando o setor da moda e o TET, com atrações infantis, espaço do agronegócio e outros ativos, com uma comida típica italiana e teve uma presença marcante na festa. As ações também como a uvada e a polenta gigante e a tirolesa. Também os destaques da 34ª Festa Nacional da Uva, os desfiles cênicos tiveram a presença de 65 mil pessoas em suas seis apresentações. Ainda foram reunidos 400 expositores das áreas de indústria, comércio, serviços, entidades e patrocinadores, somando 150 a mais que na edição anterior, além de contar com 340 apresentações artísticas em seus 18 dias de duração, 150 toneladas de uvas distribuídas, 2.850 pessoas em 11 espetáculos, som em luz, em parceria com o SESC, 23 mil nas ações do calendário esportivo e 15 mil pessoas nas 15 etapas dos Jogos Coloniais. Segundo a pesquisa de satisfação realizada pelo Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, da Ux, entre 1.184 visitantes, durante a realização do evento, onde 91% deles aprovaram a Festa da Uva e 92% recomendaram a participação a outras pessoas. Ainda conforme essa pesquisa, 94% se mostraram satisfeitos com a segurança, 89% com a limpeza, 88% com o parque infantil e 87% com as qualidades locais de alimentação disponíveis. Já entre os 223 expositores entrevistados, 75% deles demonstraram interesse em voltarem na próxima edição da festa, além de 91% terem ficado 700, o número de visitantes nos finais de semana entre os números. ou seja, a edição de 2024 da Festa Nacional da Uva foi uma festa com a participação de 460.177 pessoas. Um grande aumento em relação à última edição da Festa Nacional da Uva. com as informações dos números da 24ª edição do evento, jornalista Ivan Esgaraboto.